A fazenda de jabuticaba do Brasil que fica em Nova Fátima, Goiás. São mais de 40 mil pés da fruta que depois de colhida vira pratos deliciosos e até produtos de beleza. Ricas em vitamina C e com baixa caloria, essas frutinhas pretas enchem os olhos de quem visita um pomar como esse. Quatro anos nós vem, né? Deus se nós descobriu a fazenda aqui, nós vem todo ano. Aproveitar isso aqui? Aproveitar. Com 43 mil pés da fruta, a fazenda fica a 35 quilômetros de Goiânia. A plantação é tão grande que ocupa quase toda a fazenda que tem 150 hectares. Da capital, seguimos por rodovias asfaltadas até o distrito de Nova Fátima. Daqui até a maior fazenda de jabuticabas do Brasil, são 3,5 quilômetros em estradas sem asfalto. São duas áreas plantadas. Na parte antiga da fazenda, o plantio de jabuticabas começou em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial. Logo na chegada, além da fruta nos pés, o visitante encontra um restaurante onde a jabuticaba faz parte do cardápio. Na parte nova, tem um outro restaurante e milhares de pés de jabuticabas, onde o visitante pode passar o dia inteiro degustando a fruta. Aos 60 anos, Dona Marlene frequenta a região há mais de 15. Além de chupar jabuticabas aqui, a senhora leva para casa. Eu estou vendo o baldinho aqui no chão. Tem que forrar com um pano de algodão. Para durar mais tempo. Forra com um pano de algodão. Não deixa molhar. Não pode molhar. Não, de jeito nenhum. Aí a senhora leva para casa, com esses cuidados aqui, dá para ter a jabuticaba em casa. E depois de aproveitar todas essas delícias do restaurante servido aqui na área da vinícola, o visitante pode aproveitar e vir até esse mirante, de onde é possível ter uma noção do tamanho da fazenda. Aqui do alto, dá para a gente ter uma ideia da quantidade de pés de jabuticabas. São mais de 43 mil pés de jabuticabas em toda a fazenda. Tem uma situação aqui, que é um desafio, na verdade, que foi feito há muitos e muitos anos pelo seu Antônio, que é o fundador, o criador de tudo isso aqui. Que ele fez um desafio na época, que ele daria a fazenda, toda a fazenda aqui, passava a escritura e tudo, para quem chupasse uma jabuticaba de cada pés. Passados aí tanto tempo, esse desafio continua, ninguém conseguiu vencer até hoje? Até hoje ninguém ainda conseguiu vencer o desafio. Em nome dos proprietários, eu estou aqui mais uma vez desafiando. Tem desafio aqui? Quem conseguir chupar uma jabuticaba de cada pé, nós passamos a fazenda com escritura e tudo. Com tudo aqui? Com tudo, inclusive a equipe. Marisilda nos leva para conhecer outras áreas da fazenda. Aqui, o visitante pode frequentar o rio. O acesso é por esta ponte suspensa. Cada pé produz, em média, 200 quilos por temporada. E aqui, o que não falta, são pessoas de todas as idades, aproveitando. Aqui eu pego essa. Você pega a maior. Exatamente. Você gosta de jabuticaba? Gosto. Experimenta aí, vê como é que está essa aí. É gostosa? Muito. É a primeira vez que os netinhos vêm aqui? É a primeira vez. Qual foi a reação deles diante de tantas jabuticabas? Nossa, ficaram muito felizes, ficaram maravilhados, né? Correndo para o outro lado. Colhendo no pé? Sabe qual pé que pega. As frutas que ficarem nos pés serão colhidas e transformadas em bebidas, aqui mesmo na vinícola da fazenda. São vários tipos de vinhos, cachaças, além de geleia, jabuticabas cristalizadas e até produtos de beleza, como hidratantes, xampus e cremes para cabelos. Todo ano tem novidade aqui. Sempre à base de jabuticabas, é claro. Linda essa fazenda, né? E por hoje é só. Obrigado pela sua companhia. E não se esqueça, fique conectado com a gente pelas redes sociais. E acesse o nosso site, r7.com.br, Recoa News. A líder em notícias. Música 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 Amém.